5 dólares no airdrop bot da maecenas o seu bitcoin que fala com vocês é o Ivan deixe seu like se inscreva no canal hoje um airdrop bot muito rápido muito fácil você quer ganhar dinheiro vem comigo para o vídeo pessoal então aqui nossa avaliação é de quatro estrelas e meia e-mail telegram twitter reddit facebook 5 dólares como valor estimado 80 tokens art então é bem fácil aqui nas instruções vai até o bote junto a telegram se o twitter facebook red e envia seus dados aí tá então aqui a gente vai ganhar também 10 tokens para cada referência tá o máximo aí são 10 referências tá os tokens são distribuídos dentro de dois meses após o final do lançamento aéreo do airdrop então botando já aqui embaixo ir ao airdrop vamos cair aqui na maicena rewards program vamos abrir aqui o bote e vamos começar tá esse bote aqui ele é um pouco mais difícil de ser feito porque ele pede para vocês fotos né screenshots para comprovar as tarefas tá mas é fácil né só é meio demoradinho tá então aqui vão ter as tarefinhas ó joinha telegram facebook é é like lá no facebook a red tal beleza lembrando também que a gente vai precisar da qual a bip 2 tá qual que é essa arte é da binance chain é a rede da binance então eu recomendo que vocês utilizem a trust wallet se você não tenta o toalete você quer baixá-la basta você no Google digita lá trust wallet ele vai te enviar para o website você vai fazer o download ou simplesmente você vai na Play Store e vai lá e baixa a trust wallet tá você vai fazer sua carteira vai salvar sua chave salvar suas senhas e você vai conseguir entrar na carteira beleza e lá dentro você vai procurar pela mais cenas tem uma aba lá para procurar procure pela pelo toque mais cenas pega o endereço e coloca aqui tá então é bem simples deixa eu voltar com vocês aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que faz as fotos tá então aquele pede as tarefinhas tal depois ó siga no Twitter coloca seu Twitter username e tira uma foto aqui é um screenshot e aí você simplesmente vai tirar a foto ó deixa eu aumentar a tela você vai ficou ruim né então de novo aqui ó você vai tirar a foto exatamente como está aqui você tira a foto e simplesmente ó deixa aqui ó a vista a parte que você seguiu eles tá deixa eu ver aqui ó melhor assim então ó essa é a foto que eu tirei você tira foto do seu próprio computador aí dá um print ou no seu celular tira um print também aí você envia aqui só para provar que você está seguindo eles tá mesma coisa aqui no Facebook ó aqui ó manda a foto que você curtiu e lá no Reddit é que do lado direito tá vai ter um botão join aqui você vai mandar aqui ó que você entrou no grupo do Reddit deles na página do Reddit deles tá e você envia através de imagem beleza aqui ó imagem salvar no 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 Paint beleza no seu celular você tira um screenshot e envia aqui para eles beleza e aí ele vai pedir para você colocar sua carteira Bip 2 aqui caso você não não queira baixar a carteira no seu celular você vem aqui em create Wallet ó abre ele vai redirecionar você aí lá para binance.org create tá que a carteira aí da Binance tem essa carteira aqui beleza então você escolhe aí qual que é o procedimento que você quer adotar depois ele vai pedir seu e-mail e pronto vai te vai te dar já o seu link de indicação beleza então é bem fácil vale muito a pena esses airdrops da da Binance tienta porque é uma é uma rede e em sentar em ascensão então pode ser que cresça bastante e os tokens da Binance tem muito obrigado pelo teu gostado e valeu